HAHAHAHAHA Meu amor, começando mais um vídeo, meu amor Que demais Ó, tá vendo? Acabou de começar o vídeo e eu tô vendo aqui, ó Tô vendo que você não está inscrito no canal Então faz favor, já se inscreve no canal com o sininho de todas as notificações Deixe seu like e principalmente comenta aqui embaixo o que você tá achando sobre o canal Sobre o vídeo, que ajuda bastante esse canal ter relevância e a gente poder evoluir E é claro que ajuda também, ó, essa carinha aqui, ó, de príncipe inglês Olha o demônio! Pessoal, apesar de eu ter começado o vídeo de forma bem leve e de forma cômica Infelizmente, esse vídeo aqui tem um tema muito, mas muito pesado Eu até me pego pensando, né, o que que leva uma pessoa a defender morte de pessoas inocentes De crianças inocentes Sabe o que que separa do que você é hoje, do que você foi na barriga da sua mãe? O tempo, só isso que separa Mas, mesmo assim, tem gente que acha que um bebê que está na barriga não é um ser humano E defende que uma mãe ou que qualquer pessoa mate esse bebê Vocês sabem que eu vou ser pai daqui a menos de um mês Tá na reta final, né? Falta muito pouquinho, eu tô muito ansioso pra ver o rostinho da minha filha E eu consegui escutar o coraçãozinho da minha filha Quando ela tinha um mês e meio na barriga da minha esposa E até hoje eu consigo escutar aquele barulhinho do coração dela Eu vou falar pra vocês, é o melhor som É o melhor som do mundo Eu não consigo entender até hoje como que alguém pensa em fazer mal Pra um serzinho tão inocente, tão inofensivo Pro próprio filho Eu não consigo entender isso E tem muita feminista que carece, né, de sanidade mental Que acha que não tem problema assassinar um bebê com dois meses na barriga Com três meses na barriga Ou seja, com quantos meses for Porque fala que aquele bebê, aquele ser humano não vai sentir nada Porque ele tá dentro da barriga E pra essa pessoa ele não tem vida E aí você vê a incoerência, né? Porque até hoje, todos os médicos, os cientistas do mundo inteiro Ainda não conseguiram chegar a um consenso Através de estudos Quando que um bebê realmente teria consciência Ou sentiria alguma coisa dentro da barriga da mãe Toda a comunidade científica até hoje Não conseguiu chegar a um consenso sobre isso Pra mim, na minha opinião particular A partir do momento da fecundação Já existe um ser ali Já existe uma pessoa com consciência A única coisa que separa essa pessoa Que tá ali sendo fecundada Tá ali na barriguinha da mãe Pra gente que tá aqui fora e já tem uma consciência melhor A única coisa que separa pra mim é o tempo E a prova disso é que todos nós já passamos por essa fase, né? Já fomos um bebê, já fomos um embrião Já estivemos na barriga das nossas mães E aí você vê o nível da incoerência humana Como eu falei, nem a comunidade científica Que estuda isso todos os dias Chegou no consenso Quando que um bebê, quando que um embrião Vai sentir alguma coisa, vai sentir dor Ou vai ter consciência de alguma coisa Me aparece a feminista que tem cabelo no suvaco Que fica disputando com o Tony Ramos Quem tem mais cabelo no toba Ela fala que pode fazer o aborto a qualquer momento Porque aquele bebê que está na barriga Ele não sente nada Aí você me diz É um argumento de cair o rabo da bunda ou não é? E foi basicamente esses argumentos Que essa feminista aqui usou No debate com o Lucas Pavanato Pra poder defender que mães Possam tirar a vida dos seus filhos na barriga Só que o Lucas Pavanato Que vocês devem conhecer também É um rapaz muito bom, muito bom de argumento É um garoto muito inteligente E eu falo garoto porque ele deve ser bem mais novo que eu, né? Eu estou com 36 e ele deve estar na casa dos 20 E é claro que ele não deixou esse argumento colar, né? Ele deu aquela entubada na feminista Sem o patrocínio da Jontex Ou seja, ele deu a entubada nela no seco Ai, que delícia! E vocês vão ver que ela está sem rumo Até o presente momento Até porque, cara, não tem como alguém ganhar no argumento Quando alguém vai defender a morte de crianças no ventre Qualquer argumento que for usado Fica patético, fica ridículo E ninguém compra esse tipo de argumento A não ser quem tem, sei lá, problemas mentais Olha só os argumentos dela E vocês vão falando, vão comentando aqui embaixo Ver se tem alguma coerência E lembrando aqui Para você que quer fazer uma renda extra Ou uma renda principal Trabalhando aí da sua casa E melhor, podendo conciliar com o seu trabalho Fica até o final desse vídeo aqui Que eu vou te mostrar uma mega oportunidade E como que você vai poder fazer isso Olha só, um dia de trabalho meu Sem aparecer aqui no YouTube Vou abrir aqui a minha conta na Hotmart Olha só quanto eu fiz 98 dólares Que hoje, convertido para real Dá mais de 500 reais Isso em um dia Sem precisar aparecer no YouTube Sem precisar fazer vídeo E sem precisar usar a minha relevância A minha imagem Ou seja, qualquer um pode fazer Esses valores aqui E lembrando Esse aqui foi um dia ruim, tá? Então se você quer aprender Como ganhar em dólar Trabalhando de casa Sem precisar falar uma palavra em inglês Fica até o final do vídeo É a nova forma de ganhar dinheiro Do século XXI Esse debate acabou Você não foi capaz de refudiar um homem Dando porrada em mulher no ringue Você acha certo um lutador, homem Lutar contra uma mulher no MMA, por exemplo? Você acha certo? A resposta é simples Sim ou não? A resposta não é de... Ah, não é assim Tu tá criando falsa dicotomia O jeito mais fácil de um homem Bater em uma mulher de safada É entrando no ringue hoje em dia Porque daí vai ser tolerado como esporte Lembra E deve ter feminista Vou fazer só... Muita treta Muita treta Você tem casos de pessoas como a Ana Paula Henkel Que é uma voleibolista Uma pessoa famosa Respeitada no meio do esporte E que ela veio mais pro lado da direita Hoje em dia ela se coloca E se posiciona sobre esse tema exatamente Por conta disso que ela viu E ela achou um absurdo Aí agora porque a Ana Paula Henkel Ela é de direita A opinião dela não importa Ou elas você não defende Porque você prefere agradar Uma patota ideológica De Twitter E se você falar aqui Que você acha absurdo isso Você vai perder os seus apoiadores Simplesmente porque não corresponde Os meus posicionamentos É então porque você não defende as mulheres Quem tá defendendo as mulheres Mais uma vez aqui É o conservador Corte rápido O feminismo é a negação da realidade Cês podem ver Isso aí qualquer Se eu conversar com qualquer pessoa na rua Ela vai ser capaz de discernir o óbvio Corte rápido Me perdi Sobre aborto Você é uma feminista, né? Uma feminista liberal E teoricamente Você como feminista Você é uma defensora das mulheres Defensora dos direitos das mulheres Tô sabendo, vai Eu queria saber o que você pensa a respeito Das mulheres que ainda não nasceram Das mulheres que estão no ventre E que muitas vezes são abortadas Eu queria saber se você como feminista Você é uma defensora de todas as mulheres Se você vai vir aqui olhando pra câmera E vai repudiar o aborto De meninas inocentes que são mortas todos os anos Ou se você defende o aborto E você defende apenas algumas mulheres Ok, uma boa pergunta E primeiro A gente tem que considerar A partir de que momento O embrião Ele vai ser realmente merecedor de direitos Ou seja A partir de qual momento Ele vai ser uma pessoa Uma pessoa humana Até hoje Ninguém chegou a essa conclusão Porque não tem como Você chegar, né? A conclusão a respeito disso E independentemente de ser Mulher ou homem A partir de determinado período Isso vai importar E antes Não Então a gente tem que se questionar Até que ponto isso é irrelevante E por quê? Então uma das razões que nos fazem Pelo menos as feministas Se posicionarem Favoráveis ao direito de escolha do aborto É porque ainda o feto Não tem nenhum tipo de capacidade De Experenciar Qualquer tipo de sensação Sejam sensações psicológicas Ou físicas Mas tem demência? Existem algumas variações Em relação a isso Como Alguns especialistas dizem que Começam a ter experiências A partir da trigésima semana Outros a partir da vigésima E os mais radicais Têm a certeza absoluta De que a partir da décima segunda Pelo menos até a décima segunda semana É impossível que eles tenham Qualquer tipo De experiência psicológica Ou física Meu Deus É só você pegar o básico O Daniel hoje Que tem aqui 36 anos Que tá falando aqui pra vocês Já foi um embrião Se você matasse aquele embrião Automaticamente você mataria O Daniel de hoje Não tem como você Desligar um do outro Portanto Não seria merecedor os direitos Não seria Então você é a favor do aborto Sim Até qual período? Até Aliás A partir da Aliás Até a décima segunda semana Então até Até a três meses Você defende Que o bebê seja abortado Sim Tá Primeiro a gente precisa Deixar claro algumas coisas aqui É A perspectiva O coraçãozinho De uma criança De um bebezinho Você já consegue escutar Com seis semanas Mas mesmo assim Ainda tem gente que fala Uma merda dessa aqui A partir de que momento Um bebê passa a ter direitos Ou não Ela não é uma discussão Meramente científica Ela é uma discussão filosófica Porque você tá discutindo Não a partir de que momento Existe uma nova vida humana A nova vida humana Existe a partir do momento Que você tem o zigoto A primeira célula Você tá discutindo A partir de que momento Essa vida humana Essa nova vida humana É uma pessoa de direitos E essa é uma discussão Eminentemente filosófica O conceito que eu venho Defender aqui O conceito de personalidade ontológica Que é o seguinte Você não se torna um ser humano Porque você se desenvolveu mais Você já é um ser humano E por isso você se desenvolve E desenvolve todas as suas características E aptidões Corte rápido O fato de um bebê Ele não poder experimentar Todos os afetos E todos os sentimentos Que nós Já desenvolvidos Experimentamos Não reduz ele Enquanto ser humano Não reduz a condição dele Enquanto ser vivo Por quê? Porque se eu por exemplo Tirar as suas faculdades Usando uma anestesia Isso não me dá o direito De te violar Isso não me dá o direito De tirar a sua vida Isso não me dá o direito De violar os seus direitos E vai continuar Sendo pro mesmo ser humano Da mesma forma Um bebê Não é porque ele está Em um estágio de desenvolvimento anterior Que ele é inferior Não é porque Ele ainda não teve A oportunidade que nós tivemos De se desenvolver e nascer Que ele se torna Menos importante Corte rápido Se você me diz Que um ser humano Em um estágio de desenvolvimento anterior Ele tem menos valor A ponto de poder ser morto Você está dizendo Que vidas humanas Menos desenvolvidas Tem menos valor Ou seja Uma criança valeria Menos que um adulto Essa é a consequência lógica Daquilo que você está defendendo aqui Para além disso É bom deixar para o público Bem claro Que você é uma feminista E como todas as feministas Diz defender as mulheres Mas quem está defendendo as mulheres Que não nasceram ainda aqui Sou eu Oi Um homem Um conservador Então hoje Quem está do lado das mulheres Daquelas que não podem falar Daquelas que não podem se manifestar Daquelas que não tem o direito à voz Sou eu E não a feminista Que diz defender as mulheres Corte rápido Tudo bem Muito bonito o seu discurso Sensacionalista Sensacionalista Agora Defender vidas É ser sensacionalista Meu Deus do céu Patético, não? A gente tem que prestar atenção Em algumas coisas Primeiro Em relação a tu ter dito Que se eu estivesse Em uma situação de inconsciência Logo De acordo com a minha lógica Tu teria direito De me violar De me matar Enfim Me agredir de alguma maneira Isso não é verdade Porque a gente tem que analisar Aqui Existe uma diferença Entre capacidade E potencialidade Um feto Até determinado período Ele não tem a capacidade De fazer alguma coisa Por exemplo Ele não tem capacidade De mastigar Por quê? Porque ele não tem boca Ele não tem capacidade De andar Porque ele não tem pernas Agora uma pessoa Que está temporariamente Em coma Ela tem a capacidade De tudo isso Ela está impedida De exercer Todas essas atividades Mas o feto também Ele está temporariamente Dessa forma Que você falou Porque com o tempo Ele vai poder andar Ele vai poder falar Ele vai poder pensar Fazer tudo Falta o tempo horário Então essa tua comparação É completamente descabida A sua comparação Que é descabida O feto com o tempo Ele vai poder fazer Tudo que você falou aí O feto Até determinado período Ele não é apenas É... Um ser humano Reduzido Digamos assim Na verdade Ele é incapacitado De exercer Qualquer uma dessas atividades Que eu acabei de citar Meu Deus do céu Vocês querem continuar No mesmo tempo? Eu quero responder Sim, sim, pode Então um ser humano Com alguma deficiência Que torne ele menos incapaz Ele tem menos valor? Ui, eu não tô falando de valor Não, mas é de valor A discussão é do valor da vida Eu não tô falando Sobre valor especificamente De alguém ser superior Ou inferior Mas de ser merecedor De direitos Se a gente usar Por exemplo O caso de anencefalos Literalmente Eles não desenvolvem Nenhum tipo de experiência Existem casos De anencefalos Que nasceram E viveram 3, 4 anos E experimentaram essa vida Quem é você? Quem é um ser humano Mais desenvolvido Pra ter o direito De negar a vida A um ser humano Dizer Ah, você não pode viver Porque você não tem Todas as características Que eu acho Que são necessárias Quem tem esse direito? Oi Eu vou te fazer outra pergunta Então Vou analisar Fazer o tipo de comparação O que que tu prefere Salvar uma pessoa Uma de 30 anos Uma Ou salvar Mil zigotos Ou que sejam Mil embriões Já fertilizados O que que tu acha Que é melhor? Pra mim Todas as vidas Tem o mesmo valor Corte rápido Todas as coisas Não Tu não Tu não tá sendo honesto Quando você coloca Quando você coloca Uma situação Que é a única situação Em que eu admito Que você possa optar Por uma das vidas Que é a situação Em que a mãe Está correndo risco de vida Nesse caso Nem se trata De discutir aborto Se trata De uma decisão Meramente utilitarista Por exemplo Se o médico Tá no hospital Você tem duas vítimas De algum acidente E só tem um médico Pra atendê-las Ele vai ter que optar Pela vida que tem mais chances De ser salva Ou então As vezes pela vida Que tem mais lá As sociais Ele vai ter que fazer Algum critério subjetivo Pra poder escolher Entre uma dessas vidas Nesse caso Qualquer defensor da vida Qualquer pessoa Que discuta Esse tipo de pauta Ela vai entender Que você salvar Uma das vidas Não é necessariamente Você matar a outra É apenas você fazer O mínimo possível Pra salvar o máximo De vidas possíveis Nesse caso Eu entendo que a mãe Deve ser preservada Por quê? Porque você Não vai ter escolha Ou os dois vão morrer Ou um vai ser salvo Então você salva a mãe Agora tirando Essa excludente Que é mais ou menos A lógica que você Tá colocando aqui Qualquer outro caso Deve-se sempre prezar Pra proteger todas as vidas Tanto a vida da mãe Quanto a vida do bebê neutro A verdade é que Em nome de uma liberdade sexual Que surge lá Em 1968 Você teve a revolução sexual E a liberdade Todos agora tem o direito De ter as suas vidas sexuais ativas Você tem consequências Dessa vida sexual ativa E a consequência Muitas vezes É uma gravidez Uma gravidez indesejada Uma gravidez inesperada E quando surge Essa gravidez inesperada Aqueles mesmos Que pregavam a liberdade sexual Não querem lidar com as consequências E sacrificam vidas No altar do egoísmo Sacrificam seres humanos Indefesos Então hoje aqui Eu Sou a voz Daquelas meninas Não aquelas que já nasceram Como você Que tem faculdades Plenas E que pode se defender Eu estou sendo a voz Daquelas meninas Que ainda não nasceram Eu estou E ela tem que dar graças a Deus Que a mãe dela Não pensou assim como ela Senão ela não estaria ali Para poder falar Para poder falar Esse monte de merda Eu estou defendendo as mulheres Aqui muito mais Do que o feminismo Que é uma ideologia Assassina nesse sentido É uma ideologia Que defende a morte De seres humanos inocentes É uma ideologia Nesse sentido Comparável aos grandes Regimes totalitários Porque eu não vejo Diferença nenhuma Entre o Mengele Que executava judeus Em campo de concentração Inclusive depois Que ele saiu Que ele ficou foragido Depois da guerra Ele foi fazer o que Na Argentina? Foi fazer abortos Abortos clandestinos Por que? Porque é a mesma lógica Se um ser humano Ele é inconveniente A gente mata É a forma mais fácil De lidar com o problema Só que não é moralmente aceitável Corte rápido Lucas Presta atenção no que tu falou Tu comparou Um aborto Um aborto Até a 12ª semana Que é assassinado De uma célula embrionária Uma pessoa Não é célula De um ser humano Que não tem Nenhum tipo De capacidade De ter experiências Físicas Ou psicológicas Mas vai ter com o tempo Está se desenvolvendo Mas é uma pessoa Já é uma pessoa Com um doutor nazista Que fazia experiências Com gêmeos conscientes Com homossexuais E com deficientes Essa é a sua comparação Sim As feministas E essas pessoas Que apoiam o aborto Estão fazendo o que? Estão matando o próprio filho Por que que não pode comparar? Você não acha que matar o próprio filho É tão absurdo quanto? Estão assassino quanto? Essa é a sua comparação É equivalente Então tudo bem Eu não preciso falar mais nada Está matando vidas humanas É realmente Você não vai falar mais nada Porque eu não tenho argumento mais Para poder falar Você está se respondendo Você está defendendo aqui Que um ser humano Menos desenvolvido Tem menos valor Ui Eu estou defendendo a vida Desde a concepção Eu estou defendendo a vida De uma forma ampla Você não Mas tem diferenças Diferenças De valor Correspondendo Ao nível de experiências De aprofundamento De experiências O ponto aqui não é nem esse O ponto aqui Que para você Não tem valor nenhum O ponto é esse sim Um ser humano A partir do momento Que ele foi concebido Ele não deve ser preservado Tu está confundindo A pessoa foi libertina Ela não lida com as consequências E pronto Isso é moralmente aceitável Não Tu tem que ter uma noção De que existe uma diferença Entre usar o aborto Como uma alternativa urgente Urgente a quê? Urgente a fazer a vontade da mãe Que não quer ter o filho E vai descartar o filho Isso é urgência de alguma coisa? Pelo amor de Deus Tenha paciência, né? Como última instância Contratar isso Como método contraceptivo Eu nunca defendi Que é um método contraceptivo Comparável ao uso de camisinha Não é um planejamento familiar Descartável Então você reconhece Que não é simplesmente Uma célula É um ser humano Ela tem valor Mas ela tem menos Do que uma mulher adulta Por quê? Porque você achou assim? Ui Não é porque eu achei assim Inclusive corresponde Ao que tu mesmo falou Por que que geralmente A vida da mãe importa Se ela estiver em risco Em relação ao feto? Exceto que tu acha Que os dois tem o mesmo valor É porque os dois vão morrer Ou você salva um Você acaba salvando a mãe E por que tu não salva A vida do feto? Porque a chance de salvar ele É menor A chance de salvar a mãe É maior Então você tira o bebê É isso Ok Inclusive tem casos Que o médico Ele faz essa avaliação E ali na hora Do parto De emergência E tudo mais Às vezes o médico Ele salva o bebê E não a mãe Vai pela probabilidade De quem tem mais chance De viver Tem vários casos Que o bebê sobreviveu E a mãe não E também tem casos Que a mãe sobreviveu E o bebê não Mas tu mantém Esse posicionamento De que todos Têm o mesmo valor Sim Todos ser humanos O menos envolvido E o mais envolvido Até porque Eu acho que seria absurdo Você defender aqui a tese De que um bebê Tem menos valor que um adulto Eu acho que não Até por ser indefeso A gente tende a proteger mais Da mesma forma que um bebê Dentro do útero A gente tem que proteger É porque ele é indefeso Por isso existe a lei Do masturo Para a gente proteger esse bebê Desde a sua percepção Não, não Isso é diferente Porque bebês Eles já tem capacidade De experienciar o mundo Eles podem sofrer Eles podem sentir dor Eles têm angústias As coisas que acontecem Nas primeiras semanas Com o organismo da mulher Já influenciam diretamente Como vai ser a vida Daquele bebê Para o resto da vida Inclusive consequências psicológicas Que o bebê pode ter Quando ele já é nascido Muitas delas são desenvolvidas Lá na gestação Mas antes não existem Atividades sinápticas, Lucas Antes da décima segunda A atividade sináptica É na quarta semana Não é É sim A partir da quarta semana Mas mesmo que não fosse Não é só questão de sinapse O bebê não desenvolve sinapse Ele não se torna um ser humano Por desenvolver sinapse Ele desenvolve sinapse Porque ele já é um ser humano Corte rápido A personalidade Todo material genético Que vai desenvolver Ele já está lá E muitas vezes Você nega essa vida Porque você fala Ah, ele não vai sofrer Se for assim Então a gente mata Todo mundo que está anestesiado Não está sofrendo Eu já te respondi essa pergunta Eu não vou repetir Você respondeu Mas você respondeu errado Não respondeu errado A sua resposta não é uma resposta Simplesmente tu não aceitou Tu não aceitou No período que você está Sobendo anestesia Você é tão incapaz Quanto o bebê Não, você não é incapaz Você está impossibilitado Não é simplesmente Uma potencialidade Você apenas fez um joguinho De palavras Uma abstração Para fugir do assunto Porque é indefensável A lógica do aborto É indefensável O feto tem boca O feto tem boca O feto tem pernas Ele vai ter boca Ele só não vai ter Se você não impedir Ui E Ele vai se tornar o que? Vai se tornar um homem Ele pode se tornar Alguma coisa além do ser humano Corte rápido Sabe o que é engraçado? Que na verdade Não é nem engraçado É trágico Essa mesma galera Que defende A morte de bebês inocentes É a mesma galera Que defende Que não pode ter pena de morte Para o vagabundo Que matou alguém É a mesma galera Que acha que o vagabundo Ele não pode cumprir Uma pena completa Que acha que o vagabundo Tem direito a saídinha Por quê? Porque ele é um ser humano Coitadinho, né? Ele merece tentar Ser ressocializado Também não pode colocar Para trabalhar na cadeia, não Porque senão vai falar Estão escravizando O pobre rapaz Para essa galera A vida do vagabundo Que coloca um cano de uma arma Na cara do cidadão de bem Às vezes tira a vida De um pai de família A vida desse vagabundo Vale mais do que uma criança Que está no ventre, velho Na vida Todo mundo tem que aprender A lidar com responsabilidade Quando você tira a carteira de trânsito Para você dirigir um carro Você não tem que lidar Com essa responsabilidade De você não atropelar ninguém Ou de você não fazer uma merda Que se você fizer uma merda Você não vai responder Então é a mesma coisa Quando alguém decide Iniciar relações sexuais Na sua vida A partir do momento Que você decidiu isso Para a sua vida Você sabe Que tem várias consequências Que podem acontecer Uma delas é o quê? É você ter filho Você pode o quê? Pegar uma doença Sexualmente transmissível Por isso que se recomenda Que você use uma camisinha Então a partir do momento Que você decidiu Assumir esse risco Você tem que saber lidar Com as consequências Só que essa galera aqui Não quer saber das consequências Eles só querem saber De desfrutar O que eles querem fazer Sem consequências Essa liberdade Que essas feministas Tentam pregar De poder fazer o que quiser Com o corpo delas Não dá o direito para elas De tirar a vida De outra pessoa E aí você vê O quão absurdo é A gente está discutindo Tentando colocar na cabeça Desse pessoal Que não se pode Matar o próprio filho Olha só que absurdo Aonde nós chegamos Quer ficar parecendo o Chewbacca Porque não quer se raspar O problema é seu Quer aparecer um motorista De caminhão Porque não cuida da sua saúde Não cuida do seu corpo O problema é seu Mas agora A partir do momento Que você quer assassinar O seu próprio filho Assassinar uma pessoa Aí já é crime E como eu sempre falo Aqui no canal Quando eu falo Sobre esse assunto Muito cuidado Você tenha muito cuidado Se você convive Com uma pessoa Ao seu lado Que defende isso Porque se essa pessoa Defende Que possa fazer isso Com o próprio filho dela Você imagina com você Que não é porra uma Então abra bastante o olho E muito cuidado Com essa gente Eu não consigo entender A cabeça dessa gente Até hoje galera Porque eu vou falar Para vocês Uma das maiores bênçãos É realmente É você ter um filho Você conseguir ter um filho Tanta gente querendo Tanta gente querendo Dar amor a uma criança Aí quando a pessoa Vai ter um filho Quer tirar a vida da criança Não é brincadeira não Eu realmente não consigo entender Comenta aqui embaixo O que você acha Dessa situação absurda Agora Para você que ficou até aqui E quer saber Como que você pode ganhar em dólar Morando aqui no Brasil E sem precisar Falar uma palavra em inglês É muito simples Eu desenvolvi um método Onde pessoas comuns Que tinham trabalhos comuns Estão aplicando esse método De casa E estão conseguindo conquistar A tão sonhada Liberdade financeira Que sempre sonharam Como é o caso Da minha aluna Talita Que em 8 dias Olha só Em 8 dias Ela conseguiu faturar 298 dólares Que isso convertido para real Dá mais de 1522 reais Galera Isso é surreal Em 8 dias Olha só aqui O depoimento dela Foram mais de uma semana Desde que iniciei Há uns 8 dias E já tive a graça Da primeira venda De várias que virão Pequena Mas sem dúvidas Merecida Conquistada Com muita dedicação E esforço Estou muito agradecida É pouco Mas aos poucos Iremos chegar lá E eu não acho pouco não Olha só Para 8 dias A pessoa faturar Mais de 1500 reais Tem muita gente Que trabalha o mês inteiro E eu vou te falar Não consegue faturar Isso que ela fez Em 8 dias E isso aqui Porque ela está começando Porque tem vários alunos Que já estão faturando Muito mais por mês Como é o caso Do Yuri Souza Que também é aluno meu Ele fez mais de 2 mil dólares por mês Olha só o resultado dele aqui Olha só 2 mil e 64 dólares Isso aqui convertido Dá mais de 10 mil e 500 reais Também tem o caso Do Paulo Rodrigues Que também é outro aluno meu Olha só quanto ele faturou 2 mil e 154 dólares Que convertido Dá mais de 11 mil reais Aí você me responde O que você faria Ganhando isso aqui todo mês Ganhando 11 mil reais 10 mil reais por mês E eu falo para vocês Com convicção Qualquer pessoa Seja você uma pessoa mais nova Seja você uma pessoa Com mais experiência Seja uma pessoa mais estudada Ou menos estudada Qualquer pessoa Que tenha dedicação Que tenha empenho Que tenha força de vontade Consegue ter esse faturamento Que os meus alunos estão tendo E por que eu falo isso Com muita convicção E com muita certeza Porque os meus métodos Já foram testados Por várias pessoas Por pessoas Que já são grandes no mercado E por pessoas Que estão começando E já estão apresentando resultados Esses resultados Que eu mostro aqui para vocês São de pessoas Que estão começando Pessoas que já estão Aplicando algum tempo Estão faturando muito mais É óbvio Eu vou fazer o seguinte com você Para você que realmente Quer mudar sua vida financeira Eu vou te fazer um convite Clica no primeiro link Da descrição agora Você vai para o meu WhatsApp Eu mesmo vou falar com você Eu estou esperando você aqui Inclusive tem várias pessoas aqui Para eu poder responder Eu vou te explicar Como que funciona o meu método Do método que vai mudar Sua vida financeira E ainda eu vou te dar Um treinamento gratuito Para você já entrar nesse caminho E para você começar A aprender a ganhar em dólar Presta atenção O que eu estou te oferecendo aqui Não é algo simples não Não é algo banal não Eu estou te oferecendo Uma mudança de vida Uma mudança onde você vai poder Alcançar os seus sonhos Sabe aquele sonho Que às vezes você não conseguiu Conquistar quando era mais novo Por falta de oportunidade Por falta de tempo Por causa das circunstâncias da vida Então eu estou te oferecendo isso Essa oportunidade E não deixa para depois não Porque tem muita gente chegando E como eu falei É um método novo no mercado E quem chega primeiro Bebe a água limpa Então clica no primeiro link agora Aproveita que você está no vídeo Que eu estou te esperando aqui No meu WhatsApp Para a gente poder dar início A sua mudança de vida E a gente se vê Aonde pessoal? A gente se vê No próximo vídeo E é claro Aqui no meu WhatsApp E é claro E é claro E é claro